Música Vão na lombola, tô pra boqueta Vão na avia sapato, agotou violento Joga a sereca pra cima, moleque, caralho Vai com tudo medo Vai com tudo medo Joga a sereca pra cima, moleque, caralho Vai com tudo medo Joga a sereca pra cima, moleque, caralho Vai com tudo medo Putaria essa aqui, ela gosta Sacada, gente que gosta também Mas é o bote que te pega, eu vou lá Eu sei bem, eu piquei bem Eu te dar certo, te vai com quem tá sentado Eu te dar certo, te cato, quem tá sentado Eu te dar certo, te cato, quem tá sentado Em pleno final de ano, ela quer surrar de pau Toma pau, toma pau, toma 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 pau No ano do fim, no Natal Toma pau, toma pau, toma pau Toma pau, toma pau, toma pau No ano do fim, no Natal Ela quer uma surupinha Ela quer fazer hoje Ela pensa com a buceta 24 horas por dia Em pleno final de ano Ela quer surrar de pau Toma pau, toma pau Toma pau, toma pau, toma pau Toma pau, toma pau, toma pau Toma pau, toma pau, toma pau Mandando no fim no Natal Toma pau, toma pau, toma pau Mano no fim no Natal Esse aí é o Romano J Novato Prepara o capacete J Novato Vai dar pra elas, pô